Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz, e no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês como criar uma lista de transmissão no WhatsApp e para que ela serve. A lista de transmissão é uma parte que você cria com diversos contatos, para enviar, cada um deles vai receber a mesma mensagem. Eles ficam separados, então não é como se você criasse um grupo. Quando você cria um grupo, você adiciona diversos contatos, e neles você vai mandando mensagem, outras pessoas também podem mandar mensagem, elas sabem quem estão dentro desse grupo. O grupo consiste em ter várias pessoas, tem às vezes descrição, mensagem, todo mundo pode mandar mensagem, tem foto, tem o que vocês quiserem. Mas a lista de transmissão, você adiciona diversos contatos, ela fica separada como se fosse um grupo, porém só você consegue ver isso. Então toda vez que você mandar uma mensagem nessa lista de transmissão, ela será direcionada para todas as pessoas que você adicionou dos contatos ali dentro. E é bacana para não criar diversos grupos, tem gente que não gosta de grupo, às vezes quer mandar algumas mensagens específicas, então precisa dessa lista de transmissão sem ser em grupo. E é muito bacana poder usar ela. Eu vou ensinar agora como criar uma lista de transmissão. Aqui no WhatsApp, a gente tem aqui as nossas conversas normalmente, e aqui em cima a gente tem a parte de lista de transmissão. Nela, a gente clica, e como vocês podem ver, não tenho nenhuma, eu posso criar diversas listas de transmissões com diversas pessoas diferentes. Então, por exemplo, eu crio uma lista de transmissão onde eu adiciono só as pessoas do meu trabalho. Eu crio uma lista de transmissão onde eu adiciono só meus amigos que são por fora, não é de nenhuma escola, faculdade, ou trabalho, são meus amigos, só os meus alunos de yoga na minha academia, só os meus alunos de zumba, por exemplo. Então, eu posso criar isso ao invés de criar um grupo onde dá essa liberdade para as pessoas de conhecerem outras pessoas, eu crio essa lista de transmissão só para mandar mensagens de uma forma privada para a pessoa. Mas, querendo ou não, ela é direcionada para diversos contatos. Então, aqui na lista de transmissão, eu venho em nova lista, e eu posso adicionar todos os contatos que eu tenho, tá vendo? Não importa se é uma empresa, não importa se é um número privado, não importa. Então, eu posso adicionar diversas pessoas no meu contato, por exemplo, eu adicionei essas pessoas, e agora eu venho em criar, e ela cria como se fosse uma aparência de chat privado ou de grupo, e assim eu posso mandar mensagens. Clicando em mensagens aqui, eu posso dar um nome para a minha lista de transmissão, então, por exemplo, são pessoas só da minha faculdade, então eu venho aqui e coloco notícias da faculdade, é o nome da minha lista. Eles não têm acesso a nada disso, então eu vou enviar mensagens e elas vão estar como se fossem para o privado, vou mostrar para vocês. Então, eu venho, notícias da faculdade, vou mudar para não ser, como se, por exemplo, é alunos de yoga, que são os meus alunos de yoga. Então, aqui eu venho e coloco, boa tarde, pessoal, vamos ter aula de yoga agora às 14h30, não esquecer sua garrafinha. Então, eu venho e envio. Essa mensagem vai estar para todos eles, para todos que estão dentro dessa lista de transmissão. Eles ficam aqui, a minha lista de transmissão, alunos de yoga, por exemplo, tem os meus participantes da lista, aqui, eu venho e, no caso, se eu entrar numa conversa que eu tenho privada com essa pessoa, ele recebeu a mensagem como se fosse no privado, não fica um grupo, então eles não podem ter acesso a nada disso. E aqui embaixo fica esse símbolozinho aqui, para eu também saber que é uma mensagem de transmissão, então as pessoas vão entender também que são várias pessoas que estão recebendo. Bom, pessoal, outra coisa é caso você tenha alguma lista que você já tenha usado e você não quer mais usar, ou, por exemplo, você terminou aquilo, por exemplo, alunos de yoga. Eu já terminei minhas aulas de yoga com essa turma e eles vão para outra sala, alguma coisa assim. Eu posso editar essas listas de transmissão, eu posso vir aqui clicando no izinho, eu vou ter uma informação dos meus alunos que estão na lista, dos participantes dessa lista que eu coloquei. Posso editar a minha lista clicando aqui e eu posso adicionar. Então, por exemplo, eu tenho esses alunos aqui e entrou mais um aluno novo que eu quero mandar as informações. Então, eu venho e clico para adicionar, então é só clicar aqui no OK. Se eu quiser remover algum participante dessa lista, eu venho aqui no x de cima e retiro esse aluno. Assim, eu posso retirar e adicionar alunos na hora que eu quiser. Clicando aqui em nova lista, eu posso criar uma nova lista de transmissão, colocando até as mesmas pessoas que estão em outras listas, ok? Então, uma lista criada não influencia na outra. Então, eu posso criar, né? Diversas listas até com as mesmas pessoas, mas assuntos diferentes. E se eu quiser apagar uma lista que eu não vou mais usar essa lista, não existe mais... Ai, fechei minha academia de yoga, não dou mais aula de yoga, não quero mais... Tem que apagar isso aqui, quero apagar. Eu venho em editar e clico aqui nesse botãozinho vermelho. Ele vai abrir aqui e apagar. Prontinho. Apaguei a minha lista. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês como a gente faz isso pelo Android. Então, a gente vai abrir a nossa tela, né? Aqui no WhatsApp. E agora a gente vai vir nos três pontinhos aqui no canto superior direito. Clicando no canto superior direito, a gente vem em nova transmissão. E assim, a gente pode escolher todos os contatos que a gente quiser que esteja dentro dessa transmissão. Então, você pode ir adicionando os nomes, né? Os contatos que você quiser. Depois, é só clicar nesse sinalzinho verde aqui. Clicou e pronto! A sua transmissão já foi criada. É assim que se cria uma lista de transmissão e assim que ela funciona e qual o motivo dela existir. É pra exatamente não poder criar diversos grupos e também criar suas listas e terem elas organizadas no privado. Tem gente que nem gosta de participar de grupos. Então, a melhor opção seria a criação de lista de transmissão pra enviar diversas mensagens e a pessoa poder recebê-la no privado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo. Deixar aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo em relação ao WhatsApp. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, enviar esse vídeo pra alguma pessoa que você queira que conheça o nosso projeto, o nosso canal. Aqui na descrição tem alguns links de cursos que com certeza vocês vão gostar. E eu vejo vocês na próxima. Até mais!